Eu queria aqui ler para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, comentando acontecimentos desta semana. O artigo fala por si, eu não preciso nem dizer de quem que eu estou falando. O artigo chama-se Todos contra um. Saudosos tempos aqueles em que os jovens esquerdistas investiam galhardamente contra cavalarianos armados de sabres. Hoje, eles se reúnem há centenas para intimidar um homem só, minoria absoluta no Congresso, e se acham uns heróizinhos por isso. Ou, montados no apoio do Estado e de ONGs bilionárias, se articulam maquiavelicamente para cortar os meios de subsistência de um pai de família que, perseguido e acuado em sua terra, vaga de país em país com uma mulher e quatro filhos, rejeitado e humilhado por toda parte, sem ter onde cair morto. Quem quiser conhecer a alma da juventude militante hoje em dia, que deu uma espiada no site, aqui eu dou duas indicações do site, uma, aquele vídeo dos estudantes cercando o deputado Jair Bolsonaro na saída de uma conferência, e o outro, a matéria do Mídia Sem Máscara sobre este caso das organizações que se juntaram para solicitar a empresa de remessa de dinheiro, Paypal, que cortasse a conta do Júlio Severo. O Júlio Severo já trocou de país umas 15 vezes, ele fica três meses num país, não pode ficar mais, vai em outro, ele com uma mulher e quatro filhos, realmente não tem recurso, e esse pessoal todo, toda essa cambada, vamos dizer, milionária, com apoio internacional, que vão de valentemente sair perseguindo o Júlio Severo. Em ambos os casos, os ativistas, note bem que isso aí não tem nada a ver com você aderir a teses ou do Júlio Severo ou do Jair Bolsonaro, não é disso que se trata, não, eu só estou falando assim da questão do número. Quer dizer, é muita gente contra pouca gente, é muito recurso contra recurso nenhum. Em ambos os casos, os ativistas imaginam, sentem e acreditam no interior do seu teatrinho mental e são ousados combatentes pela liberdade, lutando contra o centro mesmo do poder opressor, quando na realidade, são eles próprios, o braço do maior esquema de poder que já se viu no mundo. A aliança do Estado com os organismos internacionais, as grandes fortunas globalistas e a mídia em peso, todos juntos contra focos isolados de resistência, ingênuos e desamparados idealistas, e certos ou errados, nada ganham que tudo arriscam para permanecer fiéis a seus valores. É a caricatura grotesca, a inversão total da coragem cívica, a perda radical do senso da equivalência de forças, das leis do combate honroso, que um dia prevaleceram até em brigas de rua entre malandros, e hoje desapareceram por completo nos corações daqueles que, para cúmulo de ironia, continuam se achando a parcela mais esclarecida da população. Quem os ensinou a ser assim? Quem arrancou de suas almas o sentimento mais elementar de justiça, de honra, de amor ao próximo, e até mesmo daquela tolerância que tanto exalta da boca para fora, substituindo-o pelo ódio projetivo, insano, misto de terror, que só enxerga no rosto do oponente a imagem do demônio que os intimida por dentro, e os leva a sentir-se ameaçados quando ameaçam, perseguidos quando percebem, perseguem, oprimidos quando oprimem, odiados quando odeiam. Quem os ensinou a temer a tal ponto, os argumentos vindos de uma voz solitária, que ao menor risco de ouvi-la, sentem a necessidade de sufocá-la com gritos e ameaças, e acreditam ser isso a apoteose da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Quem os doutrinou para crer que qualquer desafio às suas convicções, é crime e não pode ser tolerado nem por um minuto? Quem os ensinou a imaginar a estrutura do poder de cabeça para baixo, com dois ou três cidadãos isolados e sem recursos no topo, e o conjunto das forças internacionais bilionárias embaixo, gemendo sob o julgo implacável de algum Jair Bolsonaro, Júlio Severo ou Padre Lodi? Quem os ensinou a enxergar crimes de ódio, imputáveis à consciência religiosa, em cada assassinato de homossexuais, praticado por garotos de programa, com toda a evidência homossexuais eles próprios, e desprovidos, é claro, de qualquer vestígio de escúrpulos religiosos? Quem os ensinou a proclamar, diante desses assassinatos, que, aspas, a igreja tem as mãos sujas de sangue, parênteses, frase do Luiz Mota, quando o próprio movimento gay da Bahia confessa ser a maior parte deles cometida por profissionais do sexo, e até hoje não se exibiu nenhum, nenhum único caso de homicídio cometido contra homossexuais, por motivo de crença religiosa ou sentimentos conservadores? Quem os ensinou a desprezar a tal ponto a realidade e a pegar-se a lendas insanas, carregadas de ódio injusto contra inocentes que nunca lhes fizeram mal algum, além de discordar de suas opiniões, e que não tem, aliás, o mais mínimo meio de defesa contra os ataques multitudinários e bem subsidiados que se movem contra eles? Posso explorar essas perguntas em artigos vindouros, mas nenhuma resposta vai jamais atenuar a estranheza de um fenômeno deprimente, abjeto, moralmente inaceitável, a perda do sentimento de justiça e de honra por toda uma geração de brasileiros. Eu mesmo, quando escrevi o imbecil juvenil em 1998, não esperava que o mecanismo sociológico ali descrito se tornasse, por assim dizer, oficializado, consagrando com virtudes cívicas a covardia, o servilismo grupal e o assalto coletivo a bodes expiatórios desproporcionalmente mais fracos. Eu acho que a coisa mais absurda do mundo, a mais indecente, insana, inaceitável, as pessoas não perceberam a desproporção de forças entre o movimento gay, que é sustentado pelo governo por fundações milionárias, e até por setores da igreja, das igrejas católicas protestantes, e, do outro lado, o Júlio Severo, que é apenas um indivíduo isolado que não está ligado a nenhuma organização, não tem respaldo de ninguém, vive exclusivamente da contribuição livre dos seus leitores, que leem o que ele escreve, ou por apoiá-lo, ou por outro motivo qualquer, acho que deve contribuir, como eu mesmo já contribuí, um ou duas vezes, pouquinho, mas contribuí. É disso que o Júlio vive, é disso que ele sustenta a família dele. E os camaradas têm prazer em cortar os meios de subsistência. Ah, vamos deixá-lo na miséria, vamos... O que é isso? Que prazer mais sádico e mais covarde, profundamente covarde. Eu até hoje mesmo estava lendo até um camarada que disse que é evangélico, falando em nome de uma igreja, dizendo, ah, o Júlio é insano, não interessa que o cara é insano, você tem todo o direito de achar que ele é insano, como ele tem o direito de achar que você, o insano é você. O problema não é esse. O problema é que a insanidade é juntar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil ricos contra um pobre e achar que são todos heróizinhos e que estão fazendo uma grande coisa e que estão agindo em nome dos direitos humanos, meu Deus do céu. Hã?